Um trabalho delicado e imperdível, viu? E se você quiser rever as nossas reportagens, é só ir lá no Globoplay. O SP1 termina por aqui, gente. Uma ótima tarde, aproveite bem, faz 20 graus. Agora aqui na capital a gente se vê à noite no SP2. SP TV, primeira edição. Oferecimento, Uninove. Não faça dívida, faça a Priuni. 20 mil bolsas disponíveis. Inscreva-se já!